Nosso lar é nossa torre forte, lugar de descanso, paz, segurança. E pra você que ainda não tem, mas deseja realizar o sonho de adquirir a sua casa própria, conselho, visite a Torres Negócios Imobiliários, que é muito além de uma empresa, é um empreendimento que busca a melhor forma de realizar esse seu sonho tão especial. É por esse motivo que a Torres Negócios Imobiliários quer te conhecer, isso mesmo, conhecer a sua história e com uma equipe devidamente preparada vai te oferecer a garantia de que esse sonho é possível e que você não vai sair de lá sem torná-lo real, viu? A Torres Negócios Imobiliários atua em todo o segmento imobiliário e agrega pra si a garantia e qualidade de grandes marcas. Pode confiar, viu? Porque a empresa hoje está consolidada como a maior imobiliária da Zona Sul de Porto Velho. Então torne seu sonho real hoje, agende sua visita pelos números que estão aí na tela do seu vídeo e não se esqueça, tenha um realizador de sonhos te esperando lá na Torres Negócios Imobiliários. Grande abraço pro meu amigo Marquesan, sucesso sempre! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus A Debida Criança de Deus